Olá seguidores botânico do canal Quintal Verde TV Deixa eu falar, muitas vezes você vai fazer uma escolha de uma suculenta E você se perde na hora de escolher E uma seguidora nova do canal veio até o Quintal Verde E me pediu uma orientação como ela deveria escolher a suculenta dela para iniciar uma coleção Primeira coisa eu falei assim, qual é o montante de valor que você tem para dispor para isso, para iniciar Ela me disse o valor, eu falei assim, olha, para você começar com uma coleção Mais ou menos que dá para você visualizar e dá para encher os olhos Você deve escolher uns potinhos pequenos E observar as tonalidades das cores Pega uma da cor escura, uma da cor clara, uma da cor vibrante E vai pegando as variedades e vai montando E eu não escolhi para ela Falei assim, olha, pega no pote 9 e pote 11, alguns no pote 11 E você vai montando E ela foi e fez a escolha E eu vou mostrar aqui como é que foi a escolha dela Vou mostrar mais de perto E eu vou mostrar aqui E eu vou mostrar aqui Legenda Adriana Zanotto E então, que tal? O que vocês acharam da coleção dela? Dê uma opinião aí nos comentários e veja se foi boa a opção dela, todas as variedades que ela escolheu. E eu disse para ela, se você for pegar um pote, as plantas já adultas formadas, por esse valor você vai levar umas 5, 6. E ela comprou essa, adquiriu esse início de coleção para encher as mesinhas dela lá. Eu acho que foi uma excelente escolha, a minha opinião, pelo que nós temos disponível aqui. Mas diga aí, comenta aí o que você achou. Eu acho interessante a pessoa pedir uma opinião, porque quem está iniciando, talvez pode achar algumas dúvidas, né? Quanto às espécies. Eu só fui falando para ela assim, olha, as que tem folha mais gordinha, as que são mais resistentes, né? E... porque elas vão se realimentando da água que ela tem nas suas folhas. E ela fez essa escolha aí, ok? Eu vou deixar aqui, é... Na tela, um vídeo de readubação e aqui no cards, falando sobre substratos. E também indiquei, falei para ela sobre hidratação, né? De exposição solar. Essas plantas não são de meia sombra, são de sol, pelo menos umas 6 horas por dia. Então, deixar num plano que ela receba a luz solar preferencialmente de manhã. E de vez em quando, ela vai lá, uma vez por mês, ela pega o potinho e vira ao contrário. Para pegar a sol do outro lado, para ela não ficar torta. Ok? Esse foi mais um vídeo. Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV. Se você curte suculentas, quer iniciar uma, é uma opção. Essa aqui eu indiquei para ela. De pegar planas pequenas. Se você for iniciar, se oriente por aí. E se você chegou agora no canal, se inscreva aí para ver a... montante de vídeos que nós temos aí publicado. Apontamos erro quando nós iniciamos. apontamos, apontamos o corretivo que nós fizemos, o aperfeiçoamento durante o crescimento delas, o que nós íamos corrigindo, readubação, ok? E coisas simples e baratas. Sem muito... As plantas estavam lá no meio do mato e ninguém ia lá pôr... Ninguém ia lá pôr adubo, não. Regar. A matéria é úmida, ok? Ah, e eu esqueci de dizer. Um feliz 2024. Que sua vida seja repleta de boas realizações. Que você... Se você for optar por um hobby, sempre que a pessoa nessa virada de ano faz um... faz um... um objetivo... monta um objetivo para o próximo ano. Se você... for optar por... por hobby de suculentas, caco, plantas... Então... venha com nós... e vamos seguir junto em 2024. Ok? Um abraço!